Leão, Leão, mostra a tua força, Leão, seja todos bem-vindos meus amigos, eu me chamo Renatinho Costa e trago as notícias do Clube do Remo, calma Leão, calma, para de rugir aí Leão, né, trago as notícias do Clube do Remo pra você meu amigo e pra você minha amiga, peço, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante, compartilhe nossos vídeos e não esqueça de ativar o sininho das notificações, pessoal, é o seguinte, né, no primeiro comentário fixado, né, vai tá o link da NBET91 pra você que quer fazer a aposta de esportiva, tem muitos jogos aí, né, jogos estaduais, jogos de times europeus, então meu amigo, clica no link, se cadastra, é fácil, fácil, né, se cadastra e bora começar a ganhar dinheiro, né, pela NBET91, quanto mais cadastro tiver, né, a NBET já me prometeu, né, que vai ter camisas pra sortear, ingressos nos jogos do Clube do Remo, basta ter bastante cadastro, depende de você, meu amigo, né, você se cadastra, ainda pode ganhar uma boa bolada aí, é, apostando no seu time e em outros jogos também, beleza? Beleza? NBET91, apostou, ganhou, a NBET pagou, tamo junto aí. Vou mandar aqui um grande abraço, tá, pessoal, pros nossos amigos veteranos azulinos, né, Júnior da Remotoqueiros, Fábio e seu filho Bento, que todo dia, esse meu amigo Fábio compartilha, é, o nosso link nos seus status aí do WhatsApp, muito obrigado, meu amigo, sou muito grato a você, meu patrão. Um abraço ao Fabiano, que é sempre o primeiro a comentar aqui, um abraço ao nosso amigo Rinaldo e ao Renan Brito, todo santo dia, essa galera ligada aqui no canal Fala do Leão, muito obrigado. Continue com a gente, né, que a gente traz as informações e a presença de vocês é muito importante, tá, pessoal? Galera, o clube do Remo treinou hoje, né, no campo do Amazon, né, gastando dinheiro, eu não entendo isso, eu não entendo, né, temos CT, né, todo mundo se pergunta, a torcida fica, né, com a pulga atrás do negócio do Remo treinar em campo de Amazon, gastando dinheiro, né, e não treina no CT, né, não era nem pro Remo estar gastando esse dinheiro, na minha opinião, né, mas hoje treinou no campo do Amazon, visando, né, o confronto contra o Vitória do Espírito Santo pela Copa do Brasil. E lembrando, né, tava vindo, tava sendo invicto no seu campeonato estadual e ontem perdeu a sua invencibilidade no estadual pro novo Nova Venécia, né, time de lá, né, se eu não me engano é o rival lá, não tô, tô muito, se eu não tiver enganado, então o Vitória já, né, não vem naquele bala, né, levou-lhe uma ataca aí do Nova Venécia e já vem com uma derrota, né, vem meio cabisbaixo pra jogar contra o clube do Remo. Que bom, né, uma boa notícia, então o Vitória perdeu, né, a sua invencibilidade no campeonato estadual, né, lembrando, o jogo será dia 23, quinta-feira, né, já tá pertinho, pessoal, né, transmissão da Prime Video, beleza? Prime Video, beleza, pessoal? Então, vamos aguardar aí, espero que o clube do Remo faça um bom jogo, né, galera? Pessoal, o time, tá, o time que deve, é, enfrentar o Vitória do Espírito Santo deve ser o mesmo time que tá vindo jogando aí, né, que é o Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra, é, Rai Lopes, Uchoa e Richard Franco, tá, pessoal? Pabllo Roberto, Soares, Diego Tavares e Muriqui. Eu vou logo falar uma coisa, Diego Tavares, tu te esperta, tu te esperta, porque senão tu vai pegar um banco, Pedro Vitor tá entrando melhor que tu, né, então, o Diego Tavares tá muito fraco, tá muito baixo no seu futebol, então, te esperta, volta a ser aquele Diego Tavares do Vila Nova, porque tu vai perder tua vaga, cara, tu vai perder tua vaga, Pedro Vitor tá entrando bem e tu vai perder a tua vaga de titular. Então, o time deve ser esse, Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra, Rai Lopes, Uchoa, Richard Franco, Pabllo Roberto, Soares, Diego Tavares e Muriqui, beleza, pessoal? O Fabinho, né, pessoal, depois que fez aquele gol, ganhou moral lá pelo Baianão, fez aquele gol de nariz, né, pra gente não importa, né, se foi de nariz, se foi de cara, o que importa é que foi gol. Desculpa aí, pessoal, essa tosse, ainda tô gripado, eu peço perdão aí pela tosse aí, tá, pessoal? Então, o Fabinho ganhou moral aí, espero que esse moleque embale, comece a fazer gol e cale a boca de muita gente, né, inclusive a minha. Mas eu sempre achei ele um jogador muito esforçado, né, é raçudo, né, e isso é uma coisa muito importante no jogador, como eu já falei várias vezes aqui, né, pessoal? É, se eu fosse o Marcelo Cabo, vejam bem o que eu vou falar, se eu fosse o Marcelo Cabo, eu colocaria o Fabinho, né, o Fabinho de centroavante, vejam bem a minha opinião, né, e colocaria o Muriqui no lugar do Soares. Deixaria o Muriqui e o Pablo Roberto ali, né, como se fosse um meio de campo. Muriqui não se garante jogar ali, é só o Muriqui ir pro meio que o jogo começa a se desenrolar, né, todo mundo já viu isso. Então, colocaria o Fabinho lá, aproveitaria, né, esse embalo que ele teve com esse gol de nariz aí que ele fez contra o Águia, colocava o moleque lá, pô, de centroavante e recuava um pouquinho o Muriqui, né, flutuava, como o Muriqui é um jogador que flutua ali, né, pela frente da grande área, quando ele tá lá na grande área. Então, recuava ele, colocaria o Fabinho lá, experimentaria, mas creio que ele não vai mudar e creio que vai ser esse time que eu já escalei pra vocês, que vai enfrentar contra, vai enfrentar o Vitória do Espírito Santo. Mas eu daria essa sugestão aí pro Marcelo Cabo, mas acho difícil ele fazer, mudar assim de uma hora pra outra o time aí, beleza? Mas é uma sugestão boa na minha opinião, tá, pessoal? Lembrando ontem, tinha muitas notícias aí sobre o atacante Canu aí, né, bom atacante, que se eu fosse o Marcelo Cabo, eu aproveitaria muito ele, né, então tava tendo umas notícias aí nas redes sociais, nos canais, né, nos sites, que o atacante Canu tinha sido dispensado. Pessoal, ele não foi dispensado, tá, ele continua no Clube do Remo, houve sim um problema interno, né, que eu não descobri até agora, não descobri, mas se descobrir, vou falar pra vocês nos próximos vídeos, Mas houve um problema interno, mas eu não vou inventar história pra vocês, eu não sei o que aconteceu, mas quase que rola de ser demitido mesmo. Mas eles devem ter conversado lá com o Canu, a diretoria do Canu, e o Canu continua no Clube do Remo já que ele tem contrato, e é o seu último ano de sub-20. Então, eu já tava pronto, né, pra meter o pau na diretoria, né, porque se fosse o Pimpão, se fosse um Paraíba, vocês aguentariam o jogador, né, mas como é o jogador da base, né, vocês queriam dispensar. Ainda bem que isso não aconteceu, porque eu já tava mordido mais cedo aí. Pô, dispensaram o moleque? Eu não acredito, eu não acredito, já tava com uma matéria totalmente diferente do que eu tô falando agora. Mas, recebeu informações que o Canu continua, graças a Deus, mas Marcelo Cabo, não adianta ele só continuar e tu não dá oportunidade pro moleque. Moleque é bom, bom de bola, né, moleque de porte físico, bom porte físico, então dá uma oportunidade pra ele e pra outros moleques da base aí, né, Guti, Eli, né, Henrique Vigia, Renan Thiago, tem moleque bom aí. Mais uma vez, vou sempre bater nessa técnica, então, o Canu, né, quase foi dispensado, mas voltaram atrás, começaram com o jogador e ele vai continuar no nosso elenco, o Canu aí, beleza, pessoal? Galera, é o seguinte, então, por hoje é só, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mais uma vez. Primeiro link, primeiro comentário fixado, o link da NBET91, você que gosta de fazer aquela fezinha, apostar no seu time aí, né, às vezes você aposta 5 reais, cara, e você ganha 100 pra 150. Com 5 reais você ganha mais de 100 reais, então, vale a pena, clica no link aí, se cadastre, é fácil, fácil, se você não acertar se cadastrar, né, você manda um zap aí pro 981073767, que é o meu zap pessoal, e eu vou lhe explicar, beleza? Tamo junto? Então, fiquem com Deus, de leão, calma, deixa pro dia 23, pra te ficar feroz, relaxa, que é tudo nosso, beleza? Tamo junto, fala do leão, uhul, fui.